Domingo, agora começa a Copa do Mundo e a pergunta que não quer calar. O EPSA vem neste ano? Então, assim, o pessoal, a maioria me pede essa, né, faz essa pergunta e é bem curioso porque o pessoal quer saber. Tem três coisas bem importantes que eu quero deixar claro pra vocês, tá? Primeiro, que eu via o país, tá? Que eu digo que é um país, eu não sei porque que eu intitulei como o país feminino. Com uma energia vermelha, amarela, que tem chance de ganhar, né? Eu vejo um homem que ele tem um nenenzinho pequeno que ele vai fazer um sucesso ali, tá? Vai ser, como é que eu posso te dizer? Vai sair nas matérias aí. Só que o Brasil, Deusa, vou falar assim pra ti, ele vai ter que ralar muito, muito. Tá com a energia de proteção de Ogum? Tá. Mas tem alguém ali que tá com uma energia teimosa, a cigana fala, fazendo com que não flua. Então, tem que mudar isso porque senão não vai ter nada a ganhar. Se mudar, aí... Agora, quando se fala em seleção brasileira, não tem como não mencionar. Neymar, que chega na sua terceira e há quem diga a última Copa. Ele vai ser o destaque da seleção brasileira ou não? Eu vou dizer assim, ó. Antes de eu falar da questão dos jogos, tem uma previsão que ainda não se cumpriu e vai se cumprir. Que na minha cabeça veio uma frase assim. O Brasil ora por Neymar, porque ele foi sequestrado. Então, assim, o Neymar pode ser sequestrado, tá? Eu diria pra ele se cuidar lá no jogo, ele vai precisar se cuidar muito. Porque, novamente, vai ter quedas, pode ter até fraturas, levando a um baixo desempenho. Então, assim, o Neymar pode ser sequestrado.